Olá pessoal, sou eu, Erasmo. Então, algumas semanas atrás eu tinha comprado esses livros de colorir. Veio esse, veio um da Disney e um da Pixel. Aí eu fiz uma equete lá no meu Instagram. Qual desses três eu pintaria primeiro como artista profissional colorindo um livro de colorir? Porque geralmente todo canto com pai, mamãe vai, uma papelaria, até mesmo no mercado tem as revistinhas de colorir, né? E sempre as crianças gostam de pintar, mas elas nunca tem uma referência. Então eu resolvi fazer esse vídeo pra poder ajudar os pais, até as crianças mesmo, obviamente, ajudar até pessoas idosas. Conheço pessoas idosas que gostam de colorir. E esses livros de colorir hoje em dia é super sensível. Você encontra eles em tudo que é canto. Eu achei esse daqui na Shopping. Hoje, né, em 2023, eu paguei no mês 5, foi 10 reais. Não sei que ano você tá vendo esse vídeo, mas eu paguei 10 reais. E claro, quem quiser o link pra poder também ter, porque é uma coisa bem legal, né? Às vezes você pode nem pintar ou usar página por página pra fazer um cenário atrás. Porque são capas de anime, de anime não, de HQs antigos, bem estilo vintage. Seria bacana usar também como cenário, eu pensei nisso, né? Mas como eu tenho que gravar pro YouTube, pro Instagram, pro TikTok, aí eu tenho que pintar, né? Tanto que quando for pintar pra próxima página desse livro, vai depender de vocês. Se vocês pedirem muito, eu escolho outra página e pinto. Porque também tem de segundo lugar que ficou, foi o da Disney e terceiro da Pixar. Mas tá aí. Tive um pouco de dificuldade de colorir nele? Tive. Por quê? Porque não fui eu que desenhei, né? Eu já tô acostumado a pintar desenhos meus. E por ser muito rico em detalhes. Eu gosto de fazer desenho grande. Os únicos detalhes que eu gosto de fazer num desenho, minúsculo, são olhos. Eu gosto de desenhar olhos. Mas até que por primeira eu acho que eu me saí bem. Se quiser deixar nos comentários o que vocês acharam do desenho, pode ficar à vontade. E os materiais usados pra poder colorir essa página foi o da Mourinho. Tanto os lápis de cor do Mickey e a caneta brush de duas pontas. Que geralmente as pessoas compram ela pra fazer lettering. É tudo da marca da Mourinho. Um uso e recomendo. É uma marca acessível, né? Porque aonde eu moro tem a Lojas Americana. E nela vende esses livros de colorir e também vende os materiais da Mourinho. Então pra quem tiver curiosidade e quiser testar também, passa ali uma Lojas Americana. E olha que nem publi, viu? Passa. Você já compra um livro desses, compra os materiais deles. Se quiser me marcar no Instagram também, pode ficar à vontade. Meu Instagram é esse daqui que tá aqui no vídeo. É Erasmo Nemo. Me marque lá que eu vou compartilhar seu trabalho. E também me segue nas minhas redes sociais para acompanhar o meu dia a dia, o que eu tô fazendo. Sugestões de artes também aceito. Outros livros de colorir também tô aceitando. Pode ficar à vontade para dar palpite lá, viu? Agora eu vou ficar um pouco quieto pra vocês ficarem... Pra acompanhar a pintura. Então... Quando eu comecei a desenhar mesmo, eu comecei com livros de colorir. Meu pai e minha mãe me davam as revistinhas quando eu era pequeno, com 4 anos de idade. Eu corria pra pegar lápis de cor, de cera, colorir. Aí eu falei, quer saber? Eu não vou colorir não. Porque se eu pintar esse desenho agora, depois eu não vou ter ele de novo. Aí eu comecei a pegar meu caderno de desenho. Eu tentava copiar a imagem preta e branca pra folha. E como meu pai já era desenhista e pintava tela, ele me ajudava, me dava dicas. Aí foi quando eu comecei a me aperfeiçoar no meu trabalho. Porque eu acredito sim em dom. Mas eu acho que se você não colocar o seu dom em prática e como aperfeiçoar em praticando, você vai ficar só naquilo, né? Eu acho que o dom e a prática andam lado a lado. Aí foi quando eu comecei, comprei essas revistinhas, não pintava e me dediquei ao desenho. Claro, demorou anos pra me achar o meu estilo, né? Eu gosto de desenhar pessoas. Mas também se for pra fazer outro estilo de desenho, eu faço. Já estamos chegando no final do vídeo. E vocês estão vendo aí o resultado, como ficou. Se vocês gostaram, foi como eu disse no começo do vídeo. Curte, compartilha, comenta, ativa o sininho. E deixe as sugestões para os próximos vídeos. Se vocês gostaram da pintura, pode falar com sinceridade, viu? Muito obrigado, pessoal, por ter ficado até o final. E até mais. Tchau. Fui.